Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje a Tia C e a Luluca vão passar o feriado aonde? Na casa de praia! Adoro, Lulu! Muito chique, né, mamê? É, você tá de moletom, né? Não sei se vai estar muito calor na casa de praia, mas no jogo pode estar. No jogo tá. Não sei se vocês lembram, mas Luluca foi ao festival, então ela tá aqui com a roupa do Votxella, né, mãe? Que chique! E aí ela tem que se trocar pra ir pra casa de praia, né? Então, ó, vamos escolher um look pra Luluca pra ela ir pra casa de praia, né, mamê? Que quente tirar esse look do Votxella, mãe! Ai, ela tá muito fofa, né? Ó, gente, então tá, vamos escolher um look. Eu gosto desse, hein, mamê? Eu gosto também, uma coisa assim, tipo, fim de tarde esfriou um pouquinho. É, eu já sei, eu já ia quietinha porque tô indo agora, tipo, pra minha casa de praia. Tô chegando lá, aqui no São Paulo tá meio frio, lá vai tá mais calorzinho. Aí a gente põe esse óculos, entendeu? Meio sereático. Meio sereia. E o cabelo, a gente tem que voltar com o cabelo original da Luluca, né? O conhecido como cabelo da Luluca do Toca Life World, mami. E você lembra qual é, Luluca? Lembro, claro. Como esqueceram? Como esqueceram o cabelo de Luluca do Toca Life World, mami? Ai, que linda, porque agora você tacou o óculos rosa assim. Sim, mas eu não sei não esse look, viu, mami? É porque assim, eu gostei, mas eu acho que tem que ser uma roupa mais de calor. Gostou, mas não amou. Exatamente, eu acho que tem que ser uma coisa mais fresca, sabe, mami? Olha, eu faço um vestido amarelo ali. Eu não sei se bom, se... Não, não, mais pra cima, bem no meio. Olha. Eu não gosto muito. Não, né? Não, não, não. Eu gosto desse, mami. Eu gosto desse. Eu acho uma coisa... Ah, que romântico. Eu acho esse bem fofo. Ah, agora a Tia Célia. E a Luluca tá falando bem assim, rock'n'roll. A Tia Célia também, né? Ah, e agora o vestido que a Tia Célia vai colocar. Ah, é pra o ornáculo da Luluca. Ah, eu gosto daquele do lado. Quer ver esse vestido? Ó, mami. Ah, Luluca, eu acho que tá muito... Como chama aquele... Como chama? Encanto. Tá muito... Ah, tá mesmo. Isso mesmo, encanto. Mami, eu gosto desse acessório assim de cabeça aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Mas eu gosto desse. Ah, esse é fofo. Gosto desse. Olha, essas borboletas. Gosto mais do lenço. Não, eu tô mostrando as borboletas que são bonitas, mami. E o vestido? Eu tinha gostado de um que eu acho que eu usaria assim na vida real, assim. Não sei. Esse? Ui, não é bonito. Gostou muito de mim. Ai, o que você usaria, eu achei, mami? Eu usaria a colchete, mas eu usaria assim. Ai, mami, elas são muito fofas. Não, eu gostei tanto daquela borboletinha que eu vou colocar na cabeça da Luca. Ah, fica fofa. Adorei, ficou. Mami, eu acho que esse vestido assim, eu não sei se eu usaria ele na vida real. Mas eu gostei tanto dele na Luca. Eu também gostei. Com praia. É, ficou, mami. Bem praia mesmo. Tá. Ah, a sua fruta. Olha, é a Juju, mami. Olha, ela tá com vestido que você tá. É, é o mesmo, mami. É porque, da última vez, a gente fez uma festa, lembra, mami? Na vizinha. Não, lá na casa de praia. É verdade. Que foi muito gente. Mas tá, vamos então ver conhecer a casa de praia que elas alugaram, né, mami? Ai, é uma casa nova de praia. É. Que sim, foi fora. Boa ideia. Ai, mas eu já tinha mostrado nos vídeos. Eu já tinha mostrado. Ai, gente, elas chegaram. Chegaram. Olha, mami, falando tchau. Ó, gente, chega... Ai, que lugar bonito, né, gente? Gente. Ai, peraí, mami. Como pode uma coisa dessa? O que faltou, Lulu? Ai, meu Deus, o que faltou, mami? Não é óbvio o que faltou, mami? Malas. Mala, blu. Mala, mala de praia. Como elas podem chegar assim no lugar sem malas, né, mami? Calma aí. Verdade, Lulu. Ah, de quem será a mala? Ah, claro, né, que a mala rosa é da Luluca. Hã? Será? Luluca escolheu a mala amarela, que milagre. Eu gostei. Ai, mas queira de roupa. É, vamos lá, então. Elas estão chegando com as malinhas delas. Nossa, mami, que bonita essa praia, não é? Gente, Lulu, eu quero colocar o biquíni e vir aqui nessa esteira, tomar um sol. Ai, eu também, mami. Será que é... Olha essa entrada. Você viu, mami? Olha essa entrada, mami, que bonita. Lu, eu posso sentar aqui e ficar um pouco olhando o mar? Mami, primeiro vamos organizar nossas coisas. Depois você vem aqui. Meu Deus, gente. Olha a cozinha, que bonitinha, mãe. Ai, que coisa mais linda. Bem fofa, né? Nossa, Luluca, você achou na internet essa casa? Eu achei no Airbnb, mami. Nossa, mas você é muito chique. Olha a... Olha a... No Airbnb. No Airbnb. Que coisa mais fofa. Vamos deixar essas malas aqui, então. Olha que quarto mais lindo, mami. Gente, que sacada é essa, Luluca? Não, peraí, mami. Pra essa sacada ser, assim, melhor do que já tá, a gente tem que botar uma cadeirinha, né, mami? Qual será? Ai, eu gosto dessa. Gosto. Eu acho que fica uma coisa. A gente pode botar duas. Aí sabe o que a gente faz pra dar um charmezinho assim? Não, não sei. Pra uma almofadinha. Um camarão. Ai, acho que não. Eu ia ter medo de sentar nessa almofada. Não, eu gosto, mami. Eu acho que dá um charme. Então você sentar no camarão ali. Eu não quero, não. Você não gostou do camarão? Você abraça o camarão e eu fico na almofada. Eu amo o camarão, mami. Você não gosta? Meio que não. Tá bom. Ai, eu tenho medo de... Tá bom, Luluca, confortável. Mas você tá sentada na melastia. Eu que tô no camarão, mami. Ai, adorei, mami. Aí aqui o banheiro, ó. Ai, que horror, menina. O camarão morde, mami? Não, não tem dente. Eu não sabia. Mas ele pica, né? Assim, tipo... Sei lá. Não, mas o que o camarão come? Porque ele tem que comer alguma coisa, né? Ele come assim. Então, eu acho que assim... Agora, a gente tem que dar uma equipada nessa casa, né, mami? Sim, Lulu. Agora que elas estão morando aqui, ó. Vamos colocar coisas pra elas conseguirem lavar a roupa, né? São coisas, assim, importantes, sabe? Porque vai passar uns dias na casa de praia. Ainda mais praia, né, gente? Que você vai pra praia... Molhou, molhou. Molhou. Exatamente. Desperdiça, Lulu. Não, eu tô tentando. Gente, ela tá jogando sabão em amaciante. Não, olha. Aqui, ó, pronto. Vocês viram que já ficou vazio, né? Não, para com isso, menina. Não ficou, não ficou. Assim, ó, tá vendo? Eu gosto dessa coisa, assim. Aí, será que a gente põe um aspirador? Não precisa, né, mami? Acho que não vai dar tempo, né? Acho que elas vão fazer tantas coisas. Tem lixeira no banheiro? Uma lixeira não tem. Bem importante. Vou colocar assim, ó. É. Ó, ficou fofo, mami. Aí, agora, aqui embaixo, assim, eu vou colocar essa necessaire de maquiagenzinhas da Luluca, ó. Ai, que coisa fofa. Ô, Lu, é que... Calma aí, bem importante uma coisa. Perdão de cortar, mas é uma coisa muito importante, mami. Não podemos esquecer. Ah, é verdade. Shampoo, condicionador pra lavar o cabelo, que fica ruim, né, mami? Fica. Porque a água salgada deixa o cabelo mais duro, assim, né, Lu? Deixa o cabelo mais... O cabelo fica seco, assim, nas pontas, sabe? Então, precisa hidratar muito, né, mami? Senão, fica ruim, gente. Fica ressecado, né? E uma coisa bem importante também, aqui, ó. É um perfuminho, né, mami? Assim, um desodorantinho, né? Deixa eu ver, isso aqui é um desodorantinho, será? Parece. É, um desodorantinho. Gente, não tá mais. Não tá querendo, né, Lulu? Um desodorantinho. Que vai ficar no chão mesmo. Não, a gente vai arrumar, a gente vai arrumar. E, ó, um, o quê? Um perfuminho, aí a gente tira as coisas de dentro dessa necessaire. Vou te ensinar, ó. Tira as coisas daqui de dentro. Olha que bonito, que já tem uma, né, mami? Daí tirou aqui, aí põe aqui, ó. Ah, que chiqueza. E aí põe aqui, bonitinha, outra necessairezinha. Pra ficar, assim, bem organizadinho, ó. Adorei, Lulu, adorei. Eu gostei também, hein, mami? Ficou bem organizadinho, eu achei. Ou a gente pode colocar também uma prateleirinha ali em cima. Não, acho que assim ficou bem na mão. Porque na prateleira você é alta, você pega. Mas eu não, né, Lulu? Mas fica mais organizado, né, mãe? E também fica mais livre de bichos. Porque praia, normalmente, tem bichinhos no chão, né, mami? Essas coisas. Então eu gostei assim, ó. Eu gostei assim. Adorei. Bem bonito. Mami, tô colocando mais algumas coisinhas aqui na casa, assim, ó. Vou colocar umas coisas pra elas brincarem na praia. Olha lá, tipo uma arminha de água, sabe, mami? Ai, adorei. Uma esteirinha, né, Lulu? O quê? Apesar de que já tem esteirinha. Já tem, já tem esteirinha lá, mami. Tapete de yoga. Nossa, mami, pra fazer yoga na praia? Chique, né? Chique. Peraí, deixa eu ver aqui, gente. É, eu acho que é isso, né, mami? Eu vou colocar. Não, e como já tem a esteirinha, eu acho que já dá pra fazer yoga na esteirinha, sabe, mami? Tá bom. Olha, então ficou assim a cozinha, a sala ficou, a sala não, né, isso aqui é o quarto já, e o banheirinho. É um quarto-sala, né, porque assim... Não, é, aqui é um quarto-sala, né, e aqui é uma cozinha-sala, né, mami? Ah, que lindeza, eu esqueci desse sofá. É. Gente, é tudo muito fofo, integrado, né, amor? É uma casa... Sabe aquelas casas estúdio, que é assim, tudo tipo no mesmo ambiente, assim, eu gosto dessa coisa, assim, dessa vibe. Deve ser mais fácil pra limpar. É, verdade, verdade. É praticamente um cômodo só, né, mami? É uma coisa muito boa, né, Lulu? O que, mami? As pessoas não podem juntar coisas que não usam. É verdade. Porque não tem muito espaço, né? Exato. É, é verdade, isso é bem legal também. Então, a gente se obriga, assim, sabe, a doar as coisas, né, a não ficar guardando aquilo que não serve mais. Mas assim, mami, mesmo quando a casa é grande, às vezes não tem espaço e a gente é obrigado a doar, né, mami? É verdade. E é bom, né, Lulu? É bom, é bom. Precisa. Precisa. Ai, gente, eu tô amando. Agora a gente pode ir pra praia, Luluca? Tô doida pra fazer. Olha lá, mami. Ai, nossa câmera fotográfica. Sim, elas tão indo lá pra praia agora pra dar um passeio. Ai, mas primeiro eu quero sentar nessa poltroninha, balanço, cadeira. Ah. Mami, eu vou cantar pra você, então, enquanto isso. Opa, vou tirar uma foto aqui da abelha. Viu uma abelha aqui, ó. Tirei uma foto. Olha que fofa a abelha que eu vi que eu tirei uma foto. Vou tirar mais foto. Ah, uma borboleta. Tirei foto dela, mami. Só da natureza, né, vovô? Da natureza. É do lixo. Não, ela tá apoiada ali. Vou cantar, então, e tocar. Mami. Ó, a introdução, calma. Meu nome é Luluca e eu tô na minha casa de praia. Curtindo com a família, curtindo com os amigos. Na verdade, eu sou a minha mãe. Gostou? Não, eu adorei, Luluca. Eu tô procurando já, eu sou a minha casa, não. Ai, mami, adorei. Mas, mami, vai vir mais gente ou só a gente mesmo? É, eu acho que só nós, porque não tem cama, né? Mas, exatamente, a gente pode chamar e aí vão embora depois. Ah, ou então chama e fala, traga um colchão infláteis. Boa também, daí vão ter que dormir na arenha, porque lá dentro também não tem espaço. Tá escurida. Porque tem na geladeira pra molhar, né? Você abasteceu na geladeira? Meu Deus, só tem novo. O que que a gente vai fazer? Não, tem novo. E tem um energético e uma pizza no congelador, Luluca. Sorvete. Ah, a gente vai falar de um sorvete energético, ovo e pizza. Quantos dias mesmo? Ah, cinco, né? Meu Deus, menino. Vamos colocar mais coisas nessa geladeira, então. Ainda bem que não toca lá em suor. Ainda bem que agora engana a gente cantar. Gente, eu não vou cantar assim. Agora, qualquer letra, qualquer palavra que ela lembra a música, ela canta a música. Tá bom, Luluca. É uma palavra e uma música. É uma palavra e uma música. Quero ver quantas músicas você vai cantar que é o final do vídeo. Vídeo? Então, final do vídeo. Não sei. Eu não sei uma música com vídeo. A minha música é com vídeo. Ah, eu vou falando e você vai captando palavras. É, mami. Já tem um ponto pra ainda bem. Que é uma música analisada. Ainda bem. Que agora encontrei. Tá bom, então, mami. A cada palavra que você falar, eu vou ter que pensar numa música. Tipo, senão a cada palavra, né? Mas escolha eu lembrar de alguma. Isso. Tá, mami. Ô, Luluca. Então, ainda bem que aqui no Tocalive... Ainda bem. Ô, gente. Ainda bem que aqui no Tocalive, você não precisa ir ao mercado. Porque aqui deve ser longe da casa o mercado. É verdade. O mercado da menina pão, pão. Menina pão jogado assim embaixo da pia. Não funciona. Por que não, mami? Não. Porque embaixo da pia pode pingar água do sifão. Mas, mami, aqui no Tocalive não acontece essas coisas. Ah, tá bom. Aqui no Tocalive não tem isso, mami. Ô, gente, eu reclamei. Ela foi lá e abasteceu com mais pizza a geladeira. É tortilhas. Olha lá. É tortilhas. Pizza na mesa. Não, respeita que é tortilhas e pizza na mesa. É pizza realmente assim. Eu botei mais pizza na mesa, mas não tem nada dentro. Então, também não vou colocar ali, né, gente? Tá, o que mais? A gente pode colocar essa geladeira então. Já tem cereais pra tomar café. Tem leite, né? Pra pôr no cereal. Não, isso aqui é açúcar. Ah, então você tem leite, tá, Luluca? Leite faz... A açúcar, na verdade, não é na geladeira, né, gente? Leite vai ficar. Leite é gostoso com cereal, né? Leite, leite é gostoso com cereal. E também, assim, o leite... Ai, peixinho na praia. Meu Deus, mami. Não, é muito gostoso, né? Mas, mami, é meio, né? Mas é comum, né, Luluca? Tá bom, então eu vou colocar. O escalarão, o escalarão. O escalarão é cima da mesa. E o bifão, Luluca? Ó, o bifão. O frango com farofa na praia? Nossa, o frango com farofa na praia é bom, hein, mami? Melancia, a gente vai misturar esses dois. Salada de camarões! Lulu, adoro melancia na praia. Melancia na praia é bom também, hein? Mas por que você tá fazendo caranguejo? Eu não, eu tava pesquisando ali se eu conseguia fazer alguma coisa. Luluca, você vai fazer uma receita. Lasanha, lasanha é bom. Lasanha é bom na praia. Cadê melancia, mami? Não sei, mas melancia é bom na praia. Vamos ver melancia, 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 melancia. Olha lá. Morango! Não, morango não, né, mami? Morango não morna muito. Tá bom, caranguejo, caranguejo. Não? É, pode ser, Luluca. Caranguejo com o quê? Com abacaxi. Abacaxi é bom também. Abacaxi é bom também. Ah, não, consolado. É, é, é. Será que a gente consegue fazer alguma comida aqui, ó? Vamos ver. Se a gente misturar esse com arroz, será que forma alguma comida boa? Não forma. Uh, formou um caranguejo com a cabeça de arroz. Ah, meu gênio. Ah, e vamos fazer um arroz com frango? Não. Hum, ficou uma coxa de frango. Não formou muita coisa. E esse com esse? Uh, fushi! Fushi! Delícia! Ah, então esse daqui com camarão vai formar sushi também, né? Ah, que delícia, Luluca. Olha, Luluca, já tá podendo cozinhar, hein? Já pensou que você faz assim? Pega um pote de arroz, joga e põe em cima do camarão. Virou. De cenoura com arroz. Será que vai formar um sushi de cenoura? Não. Formou um arroz com perna. Mami, então, ó, agora eu vou colocar uns pratinhos, tá? Pra gente comer essas comidas. Praia da fome, né, Luluca? Praia da fome, mami. Dá fome. Mas por que você tá falando isso, mami? Porque eu já tô com fome. Aí você vai comer sushi, eu vou comer a salada de camarões. Ai, que gostoso, menina. Tá bom, eu vou colocar assim, então, ó. Mami, eu gostei desses pratões, hein, que a gente tá fazendo aqui. Também amei, Luluca. Deixa eu... Não, peraí, deixa eu colocar um outro pratinho assim. Um pratinho rosinha, pequenininho, que vai ser mais fofo. Olha só isso. Deixa eu fazer mais sushi, né, mami? Porque senão a Luluca vai passar fome, né, coitada. Só dois sushi? Essa Luluca come muito. Só se ela comer uma outra coisa. Mas eu posso também te dar um pedaço de pão. Eu posso dividir um pouco da salada com você. Ai, será que forma alguma coisa boa? Tipo, pão com peixe. Será que vai formar, tipo, um hambúrguer de peixe? Não, formou um peixe-pão. Peixe-pão? Um peixe-pão. Ai, meu Deus. Mas, ó, mami, que delícia. Agora a tia Célia e o Luluca, ó. Gente, ela tá jogando peixe pela janela. Ela quer jogar de volta pro mar. Lu, o peixe tava congelado. Ele não vai mais voltar a nadar. Ai, mami, coitada do peixe. Por que você jogou, menina? Eu não... Que você pôr lá na cabeça de alguém. E esse outro pão? Calma aí que esse outro pão aqui com peixe vai formar algum peixe-pão. 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 Então, ó, a Luluca vai comer aqui o sushi, ó. Ui. Hum, tava gostoso, Luluca? Hum, muito gostoso. Muito gostoso. Pode, menina, falar de boca cheia? É verdade. Hum, e aí, mami, sua salada de camarões, tava boa? Plim! Plim! Ai, ai, agora nós podemos vir aqui, ó, relaxar. Ai, meu Deus do céu. Relaxar na beira da praia. Ai, que delícia, mami. Passou o protetor, Lulu? Passei bastante, mami. Então, Lulu. Ai, tem uma prancha. Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Tubarão, te amo. Ó, mami, ó. Uhul, o tubarão vai pro fundo. Luluca, pegaram muitas ondas. Se vocês gostaram da casa de praia... Casa... Não sei como é a dicção. Da casa de praia da Luluca e da Tia Celi. Deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E eu esqueci de comentar com vocês que nessa casa a gente usou, se não me engano, três itens que lançaram novos aqui no Toca. Então, se vocês também jogam Toca Life World, coloquem aqui pra gente nos comentários quais são esses itens que apareceram aqui. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri